Bola pra ponta, sobe de cabeça na jogada, rebate na ponta, vai no centroavante, perde a bola Vem Gonzalez, de bico atrás, tira Félix Torres, levanta para o ataque Não chega Romero, o Zagueiro toca mal, Luiz rebate, o Ilialberto domina Dá na entrada da grande área, pra Mateuzinho, na esquerda Hugo tentou, vantagem, pra Mateuzinho, domina, bateu no canto, é gol! Gol! Salve o gol do Corinthians! Mateuzinho, ele vem no apoio pela direita, passa a tabela, dá pro Hugo, Hugo sofre a falta Mateuzinho pega a sobra, entra na grande área, manda um chute cruzado de pé e esquerdo Ela bate no pé da trave esquerda e entra, é gol do Corinthians, o segundo é do lateral, Mateuzinho Mateuzinho, 2x0 Corinthians, no final do jogo, em Assunção Antônio Silva não tem jeito, tá feito, 2x0 Corinthians